E aí galera, olha o twistão que vai dar um peão agora Mexidinha Agora não é feio o rolê? Vou ficar de twistão agora, Dory Olha que monstra véi Tudo cromadinho, foi repintado Moto inteira Tá da hora pra carai De quem? Do Alex Ninja Não, tá, tá em primeira O bagulho é look, hein? Moto ninja pra carai, véi Nossa, que desão Não, tá, 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 tá Moto tá forte pra carai, véi Tá muito da hora Não, tá, 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 tá Não, tá, 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 tá O freio tá muito sensível Discão na frente Da hora, mano do céu Caralho Caralho, velho, o bagulho Muito bruto Cês não tem noção Ele vai ficar mal bravo Que eu tô acelerando a moto dele Mas não tem como, véi O bagulho ronca demais A moto tá maciando O motor tá novo O bagulho é look, hein, véi Puta que pariu, mano Já até falei Ele vai ficar bravo pra carai Que eu tô acelerando a moto dele Mas não tem como A moto ronca demais, mano Falou, galera Deixa aquele like pra nós Tchau 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 Tchau